O vereador Jefferson Campos enalteceu o índice de 0,3 registrado por Taubaté na análise de densidade larvária, que mede a infestação pelo mosquito da dengue. Isso mostra uma política eficaz no combate à dengue em Taubaté, uma política de conscientização na ação preventiva, na ação corretiva, na lei que eu fiz, onde o vereador Alessandro Villela assina comigo também, que pune o cidadão que não cumpre as determinações feitas pelos agentes, os agentes da dengue. O resultado está aí. Quando você tem uma política pública eficiente, eficaz, o resultado está aí. Jefferson Campos elevou a política municipal do esporte ao comentar a vitória no Campeonato Paulista pela equipe masculina de vôlei. É importante realçar essa política esportiva do prefeito Ortiz, que continua no governo Paulo Miranda, dar os parabéns ao secretário Macaé pelo profissionalismo, tá certo? Ao gerente de futebol, acho que é o Ricardo Nanavarro também, uma pessoa ímpar dentro do vôlei nacional e internacional. E mais do que isso, esses esportes de alto rendimento acabam refletindo em políticas públicas esportivas para a população. O handball é um exemplo disso aí. O handball é uma referência estadual, nacional, internacional e tem uma baita política pública com os sabatianos.